E, sem mais delongas, eu passo a palavra ao doutor Aluísio. Muito obrigado, pessoal. E vocês têm que fazer prova de que ele cometeu um erro médico. Fica extremamente difícil, porque a documentação toda está com o hospital. Quando vocês vão à procura desses elementos, eles poderão ser fornecidos, como poderão ser sonegados também. Vocês nunca sabem a realidade. Ou alterar. Ou alterar, exatamente. Ou então alterar. Muito bem dito. Ou então alterar. Exatamente. Então, aí é que surgiu o Peirano na Argentina e, mais modernamente, também os ingleses, com o sentido de dinamização do ônus da prova. Quer dizer, o juiz, ao pegar o processo, ele percebe que, quando há um desequilíbrio nas forças dos oponentes, ele poderá atuar. Então, nós vamos ver de que forma se acontece isso hoje. Como é que começou a mudar esse processo, esse problema? Com o surgimento do Código do Consumidor Brasileiro. Porque o Código do Consumidor Brasileiro trouxe uma novidade extraordinária, que era a inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova fez com que pessoas inteligentes começassem, então, a raciocinar e perceberam, então, que surgiu essa nova teoria adotada pelo Código do Processo Civil Brasileiro. Nos termos do artigo 6, inciso 8º, do Dígito do Comerciativo, o juiz deveria inverter o ônus da prova. Em vez da que quem vai fazer prova, vai fazer prova, é o réu e não o autor. Agora, era uma pista de mão única. Não podia inverter o autor fazer a prova. Era sempre o réu. Já agora, no novo sistema, a pista é dupla, é nos dois sentidos. No chamado Código do Busaileiro, de consulante mencionado, não há previsão da dinamização do ônus da prova. No entanto, a doutrina e a jurisprudência começaram a perceber a insuficiência da distribuição estática para certos casos concretos. O Código do Busaileiro, que não tinha percebido isso, não constou nisso, não constou esse tipo de prova dinâmica. Os juristas, com o andar da carruagem do Código do Processo, começaram a perceber que havia um desequilíbrio evidente entre o autor e o réu, porque um podia fazer prova, o outro não fazia, o outro não tinha como fazer. Então, aí surgiram os estudos que permitiram a dinamização do ônus da prova. Por meio dessa teoria da dinamização, permanece, como regra geral, a distribuição estática. Vejam bem, no Código do Processo Civil Brasileiro atual, a distribuição é estática. Se distribui a ação pura e simplesmente. Quando o juiz, ao pegar o processo e ao perceber o andar do processo, que há uma grande diferença entre o autor e o réu, que o réu pode tudo, vai fazer todas as provas e o autor não fará nenhuma, o juiz, então, pode, e agora nós vamos ver como é que ele vai poder agir. Atualmente, ainda, a distribuição é estática. Assim, as partes iniciam o processo, tendo conhecimento de tais fatos que devem provar. No entanto, sendo verificada grande a dificuldade probatória, constatada a dificuldade probatória, uma das partes somada com a facilidade da outra, poderia haver a dinamização do ônus da prova, que pode atuar do autor para o réu e do réu para o autor. Pista de mão dupla, não só como antigamente era a prova da lei dos compradores, como chamavam aquele código. do Código do Consumidor. No Código do Consumidor, havia só a pista de mão, só podia o réu fazer prova. Então, eu inventia o ônus da prova. Aqui no nosso Código atual, a pista é dupla. O juiz pode dar tanto para o réu como para o autor. Pelo texto normativo, é efetiva a consagração da teoria da dinamização dos encargos probatórios, no Código atual. Para além disso, há estabelecimento dos requisitos, a autorização da técnica. É claro que essa técnica não é feita a olho nu ou de forma atabalhoada, ela é regida por lei. Um detalhe que não pode ser ignorado é a dinamização. Opera sobre fatos específicos. Ao dinamizar a prova, o juiz deve indicar, o juiz deve indicar, quais provas serão atingidas pela modificação dos encargos probatórios. Aqui está o jogo. O jogo não é feito escondido, não é subrepetício. O juiz vai indicar no processo quais provas deverão ser atingidas pela modificação dos encargos probatórios. Do ponto de vista material, é possível extrair o parágrafo primeiro do artigo 373, e aqui está o fulcro da nova lei, da dinamização, é o artigo 373 do Código de Processo Civil. A possibilidade de dinamização, quando uma das partes, acentuadamente, em relação a outra, detenha. Há conhecimentos técnicos, quando o autor ou o réu tenha conhecimentos técnicos de tal forma que vai deixar o outro completamente na rabeira. Ele não tem condições de concorrer com aquela pessoa, ou com aquele advogado, ou com o autor da ação, ou com o réu. Então, o juiz percebendo essa diferenciação grande de competência, o juiz pode atuar. B. Informações específicas sobre fatos ou maior facilidade de sua demonstração. São três os itens que fazem com que o juiz mexa no processo. Primeiro, conhecimentos técnicos de uma das partes. Ou informações específicas sobre os fatos. Alguns, o autor ou o réu, têm informações específicas, a outra parte não tem. Então, e maior facilidade em sua demonstração. A pessoa tem um departamento jurídico, ou trabalha num banco, ou numa empresa que tem todas as condições de fornecer ao advogado conhecimentos técnicos, que a outra parte não tem. E não são uma dessas três hipóteses. Isto, desde que somado com a excessiva dificuldade de produção probatória da parte adversa, esses requisitos devem ser classificados como conceitos jurídicos indeterminados e serão preenchidos paulatinamente pela atuação jurisprudencial e doutrinária. Na medida que o processo vai andando, o juiz vai suprindo as necessidades da parte menos, da parte mais carente. No entanto, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 373 do Código de Processo de Serviço Atual, a distribuição dinâmica não pode gerar situação que a desincubiência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil, o que significa, em outros termos, que ela não pode gerar uma prova diabólica. O termo diabólico é realmente diabólico, porque é uma situação insuportável para outra parte. a desincubiência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Quando o juiz perceber que o réu ou autor está com um encargo praticamente impossível, o juiz vai atuar no sentido de dinamizar a prova. Antigamente, havia investigação de paternidade. No tempo que eu atuava na Procuradoria de Assistência Judiciária, local onde eu trabalhei por cerca de 38 anos, quando as pessoas diziam você não vai se aposentar, você é burro, você é louco, por que você não se aposenta? Eu dizia porque eu amo a minha profissão, porque eu gosto do que faço. Tem motivo maior que isso? E quando eu saí da Procuradoria, eu sofri um tremendo desgaste psicológico que eu fiquei abatido, que as pessoas dizem que é o quê? É depressão. Mas como eu nunca tive tempo para ter depressão, porque eu sou pobre, tenho que trabalhar, porque depressão tem condições de não trabalhar. Ah, doutor, eu estou com uma depressão. Está com depressão porque você é uma vagabunda. Porque quem trabalha não tem tempo para ter depressão. Eu tenho que correr atrás do meu. Eu tenho que correr atrás dos meus salários, dos meus honorários. Mas as pessoas dizem, mas, doutor, eu estou deprimida. Senhora, o problema é a senhora é uma vagabunda, a senhora não tem o que pensar. ou então o meu marido me bate, o meu marido me agride, o meu marido não me dá dinheiro, o meu marido tem amante e eu falo, a senhora é uma sem vergonha. Como o senhor é meu advogado ou é advogado do meu marido? Eu falo, senhora, não é porque eu sou advogado da senhora que eu vou cobertar canalices da senhora. A senhora fica com esse homem apanhando, passando necessidade, os filhos seus sendo jogados de um lado para o outro e a senhora ainda permanece com esse homem? A senhora é uma sem vergonha. Cabe a senhora imediatamente tomar uma atitude, sair da sua casa, vender coxinha, empadinha, quantas eu fiz abandonar o lar conjugal, comprarem coisas para fazer frituras e ganharam a independência delas, não precisaram nunca mais do marido. Aliás, marido para quê? Ou o marido super as necessidades da casa, te dá luxo, te dá coisa, ou então não saiu para nada. Tem gente fora que é muito melhor. Não sei se vocês me entendem, eu sou um pouco atirado nesse negócio. Desde quando eu... Então, veja bem. Eu falava para a mulher o seguinte, a senhora vai mudar a sua vida. Como que eu vou mudar? Eu vou explicar para a senhora. Primeiro, a senhora vai arrumar uma profissão para a senhora trabalhar. Porque a senhora é uma vacabula, a senhora não trabalha. A senhora quer viver as custas do seu marido. Ninguém mais vive as custas de marido hoje em dia. Todos nós trabalhamos e somos independentes. Aliás, a dependência econômica gera o quê? Gera a desgraça, a miséria. Gera tudo que é ruim. Mulher digna, honrada, trabalhadeira, trabalha, ganha o próprio dinheiro e é independente do marido. É claro que se puder, faz ele gastar bastante dinheiro para você. Quanto mais, melhor. Porque homem nenhum, eu sempre dizia para as minhas assistidas, elas se assustavam. Doutor, o que é isso? Todo homem é um canalha, todo homem tem amante, não paga pensão e não visita os filhos. Essa era a máxima que eu criei em minha procuradoria depois de 38 anos trabalhando lá dentro. O que eu vi de homem canalha, sem vergonha, que pedia demissão do serviço para não pagar pensão, que batia nos filhos, que tinha amante. Olha, eu fiquei de tal forma traumatizado, é porque eu amava aquela profissão, eu tinha grande admiração, mas eu fiquei traumatizado com os homens. Os homens, eu também empresto, não é? se eu for falar a verdade, eu também, eu tenho meus deslizes, que não são pequenos. Agora, deslizes na área emocional não implicam em que nós devamos ser desonestos. A honestidade, a hombridade, a dignidade, a honradez de um homem não há preço que paga. eu sempre digo o seguinte, para você ganhar os rédeis, vejam bem, vou colocar aqui de forma prática, nós entrávamos em uma ação de alimentos, eu fazia cinco, quatro ou cinco de alçantes de alimentos por dia, eu fazia, na assistência judiciária. Eu andava com um monte de assistida e umas dez estagiários atrás de mim eu parecia uma tropa, um pelotão se deslocando dentro do Foro João Mendes. Desce a escada, sobe a escada, vai para o oitavo, vai para o quinto, vai para o terceiro, vai fazer, agora tem audiência tal. Então, a verdade era a seguinte, entrava em uma ação de alimentos, quanto o senhor vai pagar de pensão para o seu filho? Doutor, eu estou desempregado. Todo homem estava desempregado. Estou desempregado. Aí, você diz, doutora, a senhora assiste ao seu advogado, a senhora precisa orientá-la no sentido de que ele tem que ter a dignidade, a honradez, a probidade, a seriedade de sustentar os seus filhos. Ele não pode dizer que está desempregado. O fato de ser que está desempregado não ilide o não pagamento de pensão, porque ele vai preso de qualquer forma. Doutor, eu estou aqui para defendê-lo e meu cliente tem sempre razão. Eis aí a origem de graves defeitos que um profissional que um profissional não pode ter. O profissional, seja ele mulher ou homem, não importa o sexo, tem sempre que agir com dignidade, com seriedade e cabe a ele a orientação do cliente. Meu senhor, se o senhor quer que eu vá para o fórum para o senhor roubar os seus filhos, o senhor vá para o PQP, mas eu não vou. Eu não vou. Eu tenho filhos também e eu não queria jamais chegar para o meu filho e dizer assim, ah, estou desempregado, meu filho, não posso te sustentar. Então, cabe a nós, advogados, ponderarmos aos nossos clientes que nós não somos pessoas indignas, imorais ou sem educação ou sem respeito como eles. Cabe a nós dizermos para ele assim, olha senhor, se o senhor quer me contratar para o senhor se apropriar de dinheiro ou agir de forma desonesta, eu estou fora. Ah, mas o senhor não gosta de dinheiro, eu adoro dinheiro, só que ganho com honestidade, com seriedade. Eu tenho pai advogado, eu não tenho mais, ele já morreu, e tenho dois filhos de advogados. É a profissão mais bela e mais nobre que existe no mundo. É a nossa. Digam o que vocês disserem a respeito de médicos maravilhosos ou professores maravilhosos, mas a nossa profissão ela é a mais nobre e mais bela do mundo. E eu me orgulho disso. Eu não vou para ganhar dinheiro desonesto. Então, no aumento de alimentos, cabe a nós agirmos com um preste e freio e dizer, senhora, senhora, o senhor tem que abrir mais a mão, o senhor não pode fazer assim, eu estou vendo que o senhor está subrupiando provas, o senhor está, o senhor saiu do serviço, se empregou em outro lugar e não está aparecendo como empregador, como empregado, o senhor não pode fazer isso, eu não atuo nessa forma. Se nós fizermos isso, grande parte das ações de alimentos, mudariam de rumo. Porque os réus, quando auxiliados por advogados mal nascidos, porque a pessoa é mal nascida, uma pessoa que age dessa forma é uma pessoa mal nascida. Ele realmente leva vantagem. Porque advogados extremamente habilidosos, competentes, e nós sabemos que existem, eles conseguem subrupiar coisas, mudar, fazer provas falsas, mentir, tegiversar, enfim, fazem mil coisas para não pagar pensão. Eu assisti policiais militares, tenentes da polícia militares, pedindo emissão do emprego para não pagar pensão. E diziam mais, doutor, se eu pegar minha mulher com outro homem, eu mato ela. E matava mesmo. Mais de dez mulheres morreram nas minhas mãos. E eu fui também ameaçado de morte diversas vezes. As pessoas entravam dentro do meu gabinete, nós não tínhamos ainda policiais que ficavam nos policiando, e eles diziam assim, doutor, eu vou te matar. No começo eu ficava um pouco intimidado, depois eu fiquei, era mais velho, era mais ambicioso, mais, comecei a reagir, dizer assim, olha, o senhor vai matar, isso assim, assim para você, e tem mais, eu não estou aqui trabalhando para a sua mulher, não, eu estou trabalhando para o seu filho, para o seu sangue, eu trabalho para o seu sangue, seu canalha, o senhor trate de pagar o que o senhor deve, e eu não tenho medo do senhor, não. Homem é homem, gato é gato e bicho é bicho. Então vejam bem, chama a atenção dos senhores advogados, para esse aspecto moral extremamente importante, que é saber atuar nos momentos em que você é contratado para defender o réu em uma ação de alimentos, atuar no sentido de que eles modifiquem o comportamento deles, tenham um comportamento ético, moral, mais decente, mais honesto. faz parte do comportamento do advogado. Não é dizer assim, o meu cliente tem sempre razão, seu cliente tem sempre razão, desde que tenha, e não, não que você minta ou te diverse. Eu saí bastante da matéria, não? Não, não saí não, porque essa matéria de alimentos, ela é implícita também aqui, mas vamos ver o que está aqui. Muito bem. voltando à vaca fria, em resumo, o que ocorre no CPC de 2015, em diferença do de 73, tem essa seguinte situação, a regra permanece sendo a distribuição estática, a distribuição do processo é estático, é estática a distribuição. B, caso haja excessiva dificuldade para cumprir o encargo, e o juiz percebendo que o réu autor está com excessiva dificuldade para cumprir o encargo a que ele está cometido, ele deve, somada com maior facilidade da outra parte, quer dizer, a grande dificuldade do réu, somada à grande facilidade do autor, permite que o juiz dinamize o ônus da prova. Essa distribuição não pode gerar prova diabólica, ou seja, não pode, o juiz não pode criar diabólica, prova diabólica para nenhuma das partes, ele tem que conduzir o processo de uma maneira que equilibre as provas, e não fazer com que uma das provas fique diabólica para a outra. A decisão de dinamização deve ser fundamentada ninguém pode mudar a forma de fazer a prova sem fundamentar devidamente, porque aí ele está criando desequilíbrio, indicando que fatos terão os encargos probatórios alterados a permitir a parte, a desincubência desse ônus. Então, o juiz, quando altera o ônus da prova, ele tem que fundamentar e dizer quais são, que tipo de prova vai ser feita, qual o encargo que vai ser modificado, ele não pode fazer uma coisa dissimulada ou falsa, ou agir deslealmente com as partes, ele tem que agir de forma decente, ele tem que fundamentar, porque eu estou alterando, eu estou fazendo a dinamização da prova, por isso, assim, tal parte vai fazer tal prova, tal parte vai fazer tal prova. Aqui, veja bem, eu acho que vocês entenderam o que é a dinamização da prova no quadro do processo civil. Repetindo, quando o juiz percebe que uma das partes está em grande dificuldade para fazer a prova dele, e a outra parte está com grande facilidade para fazer a prova, o juiz faz o quê? Ele dinamiza a prova e, fundamenta o porquê que ele está fazendo isso. Aí surge a dinamização da prova no artigo 373 do Código do Processo Civil. Agora, nós vamos entrar num campo aqui que é preciso que vocês tenham muita... Sejam priorísticos naquilo que... Porque quando vem um advogado aqui, talvez mais velho que vocês, ele tem uma outra visão do direito ou ele tem, desde moço, uma visão diferenciada e que vocês não podem evidentemente levar em consideração como ser um fato verdadeiro. o que eu vou alegar aqui, na hora que eu estiver falando com vocês, não quer dizer que seja verdade e nem eu estou avalizando nada, nem eu sou dono da verdade. Cada um de vocês é suficientemente inteligente para tirar conclusões, as mais lógicas e claras do que é certo ou errado. um dos autores da dinamização da prova é Jorge Peirano da Argentina e, mais modernamente, a jurisprudência inglesa tem tratado dessa matéria também. Eduardo Cambi, que é um jurista brasileiro, dos mais conceituados, ele diz que a demonstração da prova com base em argumentos técnicos promove adequadamente a isonomia entre os litigantes e realça o princípio da solidariedade. Veja como é fundamental a dinamização da prova. Não só promove adequadamente a isonomia entre as partes e realça o princípio da solidariedade presente no dever de colaboração para a descoberta da verdade. E, acima de tudo e principalmente, litigar de boa fé e de prevenir, reprimir atos contrários à dignidade da justiça. Essa aqui é como eu disse para vocês, nós temos que trabalhar sempre com esse princípio do nosso princípio. Tem um princípio na cabeça nossa. Prevenir e reprimir atos contrários à dignidade da justiça. Em nenhum momento nós vamos praticar atos contrários a isso. Não. como nem pontua Camilo Zufelato, outro grande jurista também processualista, o processo civil encontra-se em um momento de expansão de poderes do juiz. Tendência é essa observada em países como a Inglaterra. E aqui foi que eu falei que a Inglaterra junto com o Peirano são introdutores da ciência da distribuição do ônus da prova. No caso do dispositivo, observamos exatamente uma concessão de poder. Vamos ver aqui quais são, mais uma vez, para que vocês fixem bem na cabeça de vocês o porquê da razão de ser inserido no Código de Processo Civil a distribuição do ônus da prova. Nos casos previstos em lei diante da peculiaridade da causa relacionada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, nos termos no capítulo com maior facilidade de obtenção da prova, do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada. Nesse caso, o juiz deverá dar a parte a oportunidade de se desincumbir do ônus. Ele não pode pegar a parte desprevenida. Ele tem que dar a parte ao direito de se desincumbir do ônus. Ele vai fazer uma redistribuição de provas, mas ele vai permitir que o réu e o autor estejam alertado sobre aquele que está sendo modificado. Como bem pontua Camilo Zufelato, ela se encontra num processo de expansão de poderes do juiz na condição do processo, seguindo a tendência observada em países como a Inglaterra. Vocês estão ouvindo bem? Inglaterra, no caso do dispositivo, observamos exatamente uma concessão do poder ao juiz para definição, no caso do ônus da prova, tal como o poder não revela excessivo porque busca promover o equilíbrio. O que o juiz tem que fazer é procurar distribuir o equilíbrio de forças entre as partes. O que é distribuição do poder da prova, do ônus da prova? É fazer com que as partes tenham encargos iguais, que eles fiquem igualados na hora de brigar, de trazer para os autos as provas necessárias, não fica uma disparidade de força de uma parte fraca, o juiz distribui igualmente entre as partes. Agora, aqui vem na parte de direito de família, quais são os elementos de aplicação da dinamização do ônus da prova no direito de família. Caetano Lagrasta, com quem eu tive o prazer e a honra de trabalhar durante mais de 20 anos nas varas de família, ele era juiz da sétima vara da família de sucessões e eu trabalhava nas varas. Conheci muito bem o doutor Caetano Lagrasta, pessoa por quem eu rendo meu tributo de respeito e consideração. Doutor Caetano Lagrasta, ele foi juiz mais de 20 anos na sétima vara da família de sucessões. A ponta era a relevância da distribuição da dinâmica da prova em demandas familiares, quando constatado a hipossuficiência econômica. Como ele trabalhou muito e trabalhou na assistência judiciária e nós trabalhávamos com ele, ele percebeu essa dificuldade que os pobres tinham quando pediam alimentos provisórios. Vejam bem, há uma diferença básica, fundamental, entre provisionais e provisórios. Os alimentos provisionais são pedidos quando o marido quando a mulher deixa a casa e pede alimentos provisionais para o marido. Tem advogado que faz uma bruta confusão com isso. Alimentos provisórios é quando um paciente vai ao juízo pedindo condições para ele a oferir desde o início uma pensão provisória que o juízo vai fixar, fixou provisoriamente a pensão, em tanto, do que os provisionais. Provisionais, quando a mulher se separa de casa, ela pede dinheiro para o marido quando ela não trabalha, não tinha condições, para ela poder subsistir enquanto ela estivesse fora de casa. Pagar advogado, custos, todas as despesas que a mulher, alimentação, roupa, sapato, comida. Esse tipo de mulher está em fase de extinção. Hoje nós temos mulheres inteligentes que, entre um casamento de um salário mínimo e dela ganhar um salário mínimo e um casamento com um milionário ela prefere casar com um salário mínimo. Mulher inteligente não casa, eu dizia para as minhas estagiárias, mulher inteligente não casa. Em certas circunstâncias, sim, mas muito boas circunstâncias. E, lamentavelmente, as minhas estagiárias eu as tive em grande profusão. durante meus 38 anos eu tive mais de 150, não sei quanto tive. Hoje alguns são juízes, promotoras, elas riam muito quando eu falava você não se case, menina, você tem juízo, você não case, você tem que, ou então você tem que ser primeiro procurador de Estado para o juízo, promotor, e aí você pode se casar, porque você já é independente economicamente, só mulher independente que deve se casar. e algumas delas lamentavelmente se casaram e depois vim me procurar para fazer o divórcio e dizer assim, eu não ouvi o seu conselho, eu fui uma burra, eu me ferrei na vida, porque hoje eu sou juíza, tenho dois filhos e estou separada. Se eu tivesse te ouvido, não teria acontecido isso. e eu falo assim, você foi burra ao cubo. Bom, essas considerações minhas vocês não precisam dar em consideração, não é? Então, o Caetano Lagraça aponta a hipossuficiência econômica como um dos grandes problemas para a existência da distribuição da prova, dinâmica da prova. Enorme dificuldade para a demanda sobre apuração de paternidade. Hoje, hoje a apuração de paternidade, eu me lembro como se fosse hoje, eu fiz muita investigação de paternidade. Aliás, eu preciso contar para vocês, a gente não perde muito tempo aqui, rapidamente, a título de experiência, quando eu entrei na procuradoria, não havia DNA, havia prova de série vermelha, que não afirmavam a paternidade. Diziam, pode ser, tem condições de ser, mas não afirmavam a paternidade. e quando eu perguntava para uma moça, eu fiz até uma reportagem na Veja, mulher não mente. Diziam assim, quem é o pai do seu filho? É fulano, doutor, é fulano, com dois N's, três T's, é fulano, Antônio José da Silva Pereira, reforçando ele. Sim, senhora, a senhora tem o endereço dele, tem tudo, eu tenho tudo, doutor, eu tenho tudo, eu tenho fotografia, eu tenho dados, eu tenho tudo. A mulher não mentia. Quando eu fui sair da procuradoria, doutores, vejam que mudança extraordinária que ocorreu na nossa sociedade, quando eu fui sair da procuradoria, já alquebrado e cansado das lides, eu perguntava para uma moça, qualquer moça quem é o pai do seu filho? Ih, doutor, o senhor me pegou. Porque pode ser o Toninho, o Francisco, o José, pode ser, tinha cinco ou seis pessoas, eu digo, eu não posso mover a ação de alimento contra cinco ou seis pessoas. A senhora tem que escolher um infeliz desses não infelizes aí, para o senhor. Mas, na minha época, já tinha o DNA, quem era escolher, se não fosse o pai, não tinha jeito. Excluía paternidade mesmo. Quer dizer, essa é uma alteração da sociedade que eu não consegui entender até hoje, embora eu procure entender. Mas eu tenho muito respeito pelas moças. E elas devem fazer o que quiser, porque elas são donas em si. Então, aqui o Catano da Graça fala, provavelmente nos ídolos também mais antigos, ele fala com relação a... Uma coisa que acontecia também, a mulher juntava provas, fotografias, cheques, ela ia juntando prova de que aquela pessoa era o pai da criança dela. E ela tinha provas mais do que suficientes para fazer uma investigação de paternidade sem o DNA. Mas ela chegava para mim e dizia assim, então, a senhora tem provas que façam... que digam que fulano é o pai da criança. Ah, doutor, eu tinha. E começa a chorar. O que aconteceu? Quando ele arruma o outro, eu queimei tudo. A senhora queimou toda a prova que a senhora tinha, a senhora jogou fora tudo que tinha. Como é que eu vou fazer prova de que ele foi o pai da sua criança agora? Então, essa é uma das coisas que, infelizmente, também aconteceu na procuradoria. Mas a investigação de paternidade hoje não dá mais aso. Eu acho que não. Com a existência do DNA, a prova fica... se ressalta. Se bem que tem grandes juristas famosos e químicos famosos, farmacêuticos, famosos, que põem em dúvida de DNA. Que ele não é bem feito, os laboratórios não são os melhores e que pode haver... Eu tive uma vez uma ação... Eu preciso contar. A minha língua não segura da boca. Eu tenho que falar. Eu fui autor de uma ação de investigação contra o Silvio Santos. Silvio Santos, vem aí. E eu movi essa ação contra o Silvio Santos. E o advogado dele, que era um advogado meu, muito famoso, muito competente, ele não fazia a prova disso. Meu cliente não vai tirar sangue de jeito nenhum, porque ele é tão usado para isso, que daqui a pouco não tem mais sangue. então eu votar o tribunal e não brigo. E eu ganhei essa em primeira instância. O Silvio Santos comigo era pai de uma criança até primeira instância. Foi para a segunda instância, aí ele resolveu fazer a prova. E ele fez a prova e desacolheu a paternidade. Mas aí eu tive que ficar com o encargo de dizer para a minha assistida que eu não tinha me vendido. que eu não era como o pai dela, como a mãe dela, que não valiam nada, que se vendiam, porque eu nunca me vendi na minha vida e não me venderia jamais. Ah, doutor, aqui eu não vou, olha doutor, eu não quero atingir o senhor, eu não vou ofender o senhor, mas aqui alguém se vendeu. Minha senhora, a senhora está falando isso para que é para mim isso? Se for para mim, eu vou botar a senhora para fora do escritório, na hora, eu ponho a senhora daqui para fora, para fora, nunca mais se ele fala comigo. O que o senhor está dizendo com isso? Ah, o perito deve ter se vendido, porque ele era o pai, até agora ele era o pai, agora já não é mais o pai. A prova sanguínea eliminou a possibilidade dele ser pai, senhora. Foi uma coisa muito desagradável para mim, mas ela acabou aceitando como verdadeiro e perdeu a possibilidade de ficar muito rica, onde ele tem uma criança com o pai Silvio Santos. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não acredito que aquela mulher estivesse mentindo para mim, não, viu? Ela, quando conversava comigo, ela conversava seriamente e jamais pautou a conduta dela de uma forma desonesta. Ela tinha certeza que o Silvio Santos era o pai da filha dela. Ela tinha certeza. Então, aqui vai em favor dela, esse juízo que eu guardei dela. Agora, a coisa mais triste, disse eu, é que quando o menino pede pensão para o pai, o pai ou está desempregado ou não tem nada, ou estou na miséria, meu filho, estou numa miséria de fazer dó, eu estou pedindo dinheiro, eu estou vendendo coisa para comprar, como é que é? Tem um ditado, não é? Estou vendendo um almoço para comprar janta. Então, todos eles estavam desempregados, todos eles estavam passando fome, não tinham dinheiro, era uma coisa, olha, eu saía de audiência, quando eu entrava numa ação de alimentos, eu dizia, ai meu Deus, me dê paciência, me dê paciência, porque eu tinha vontade de pegar o sujeito pelo pescoço e matar o desgraçado. A gente estava percebendo que ele estava mentindo, as provas dos autos diziam o contrário. e agora vou contar um fato, eu tenho muita história para contar, um juiz chamado doutor Calandra, que foi presidente da, foi um homem que ficou muito famoso, presidente dos magistrados brasileiros, doutor Calandra foi para a sétima vara da família, no lugar do, do, do falácio, do, do, meu nome é dele? cara, Caetano, Caetano, foi para o lugar dele e ele surgiu com uma novidade, tinha 300 processos em 4, 5 volumes, tudo espalhado lá, quando ele assumiu falou assim, desce tudo, quero saber de tudo que está aí, eu vou limpar tudo, bom, muito bem, doutor, aqui não tem jeito, aqui é inventário e está tudo encalacrado, não há como fazer acordo, muito bem, então vamos fazer uma coisa, marca a audiência para 7 da manhã, cite todos os réus, as pessoas que precisam ser citadas no processo de inventário, parecia todo mundo lá, era um caminhão de gente, vamos fazer acordo, vamos resolver isso por bem? Não, então amanhã 7 horas de novo aqui, 7 horas da manhã, primeira vez a pessoa aceitava naturalmente, tem acordo não, então amanhã 7 horas da manhã de novo, vamos fazer acordo não, então 7 horas da manhã de novo, doutor, a gente não aguenta mais isso, quem não aguenta mais sou eu, eu também não aguento mais, a prateleira está lotada, ou vocês fazem acordo nesse inventário absurdo que está aqui, que vocês estão acomodados, ou então eu vou marcar todas as 7 horas da manhã, vocês têm que estar aqui, vamos ver quem ganha com isso aqui, vamos ver, e ele conseguiu grande parte de acordo e resolveu a absoluta maioria dos inventários, atitude inteligentíssima de um juiz, que hoje eu louvo a atitude dele, homem competente, inteligente, e que gostava do que fazia, muito bem, tinha o sujeito do que não trabalhava, ele tinha uma face em cima da mesa dele, como é que o senhor, ah, doutor, eu estou desempregado, o senhor estava desempregado, o senhor acabou de arrumar emprego aqui, a firpave, que é pessoas que trabalham no lugar de lixeiro, assim, 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 doutor, mas eu não sou lixeiro, bom, se o senhor não assumia emprego, eu vou determinar a sua prisão e o senhor vai pagar, eu vou estipular uma pensão aqui e o senhor vai se ferrar comigo, porque o senhor está fugindo da sua responsabilidade, estou vendo o que o senhor está fazendo picaretagem comigo, ou o senhor assume, ou como é que vai fazer, o advogado dava pulo desse tamanho, mas não tinha jeito, está aqui o emprego, você está desempregado, você estava desempregado, foi uma técnica que ele usou e que valeu muito, ajudou muito os assistidos da procuradoria e a mim, principalmente, lembre-se desse nome, doutor Nelson Calandra, muito bem, de quem eu tenho uma saudosa, eu tenho muita saudade, o alimentando, o alimentando não pode ficar à mercê da disposição do réu em contribuir com a comprovação de suas reais possibilidades, aqui entra a teoria da distribuição da prova, o alimentando não pode ficar à mercê da disposição do réu em contribuir com a comprovação das suas reais possibilidades, havendo o julgador, nesses casos, de se orientar pelos elementos existentes nos autos, com base em seu prudente critério, equalizar a pensão no valor que melhor se compatibilizar com a realidade das partes. O juiz percebendo que o réu está usando de má fé com ele, ele vai dispensar o sujeito para dizer muito bem, então vou fixar uma pensão provisória de tanto. O senhor fixou uma pensão provisória e eu não estou trabalhando, eu estou desempregado, como é que eu vou fazer? Como é que eu mando o senhor? O fato de falta de emprego não impede o senhor pagar a pensão. O senhor fixei pensão, está... Quer dizer, esse aqui era uma técnica que o juiz empregava para fazer com que a pensão pagasse a pensão. Agora, quando eu mudava de pensão de filho para mulher, aí eu mudava de figura. Porque as mulheres, as mulheres, algumas mulheres, e não estou dizendo nenhuma das senhoras aqui presentes, não é? As senhoras são pessoas dignas, honradas, trabalhadeiras, honestas e competentes, sérias, mas algumas delas pediam pensão para manicure, para pedicure, para podóloga, queriam viajar para Miami, quer dizer, pensões ambientistas absurdas, incompatíveis com a possibilidade do marido, ou até era compatível, mas exagerado, inadmissível. eu mesmo tive um caso em que a minha cliente fixou uma pensão de 22 mil reais por mês por um cliente meu, um médico. O médico estava morrendo de fome, ele não trabalhava mais para pagar a pensão. 22 mil reais mais o imposto de renda dava 25 mil, não sei quanto. Ele não estava mais em condições de trabalhar. Ele vinha foragido, ele vivia na loja americana, andava barbudo, ele entrava para fazer a operação, como é que chama? No complexo cirúrgico. Os oficiais de justiça entravam lá também, faziam escândalo com ele, ele trabalhava na beneficência portuguesa, era uma situação humilhante para ele, prisão contra ele. Ele estava sendo, foi decretada a prisão dele. Aí, e eu, esse jeito era meu cliente, e eu dizia assim, meu Deus, eu não tenho mais o que fazer para esse homem, esse homem vem falar comigo, eu não tenho mais o que dizer, eu não tenho uma palavra de alento, uma palavra em que eu vou resolver o seu problema, eu espero que eu resolva rapidamente, e eu já estava ficando desesperado, eu falava para a minha colega, doutora Jaqueline, Jaqueline, como é que nós vamos viver para esse caso? Meu Deus do céu, e agora? Como é que, olha, eu nunca me vi num estado desse, até que um dia, a velha experiência, trouxe a minha cabeça, não se pode cobrar pensão, mas nenhuma outra quantia, ou se, a prisão por prisão, por pensão alimentícia, é só da pensão, e aquele burro, daquele desembargador, que era um mentecapto, cujo nome eu não falo, ele fixou, 20 mil reais de pensão, mais, o impôs de renda, mas quando eu lembrei disso, e era uma coisa que estava na minha cara, um velho advogado como eu, um experiente como eu, não podia ter deixado passar isso aí, aí eu mandei a Jaqueline para o Tribunal de Justiça em Brasília, ela foi lá, fez uma sustentação oral, uma desembargadora maravilhosa, que atende, olha, tem desembargadora do Supremo Tribunal Federal que atende gente muito melhor que um desembargador ou juiz aqui daqui de São Paulo, viu, tem juiz aqui de São Paulo que são verdadeiros carroceiros, você vai falar com eles, se tratou mal, são, uns pensam que são Deus, o outro tem certeza, então é uma coisa insuportável esse comportamento dos juízes de direito com relação a nós advogados, então eu digo uma coisa para vocês, quando ela fez a sustentação oral, essa mulher já concedeu a habeas corpus e soltou no meu réu, ali acabou o processo, desmoralizei a cliente, o meu advogado réu, o autor da ação, ela trocou de advogado, pegou um advogado perneta que não sabia nada, ela trocou um grande advogado de família de família, porque nós nos conhecíamos e pegou um perneta, um perneta entregou o processo em três tempos, fechei o acordo, acabei o processo, porque você pegar casos que você não sabe fazer, você não deve fazer isso, ou você é um especialista na matéria, ou você não é, ou você conhece bem o que você faz, o melhor é você não fazer, então, esse é um fato que eu tenho bem presente comigo, e que vocês não podem se esquecer, não pode haver prisão em uma ação de alimentos em que esteja incluída, além da pensão, mais outras verbas, honorários, ou qualquer outra coisa, isso aí não dá prisão, é habeas corpus. por fim merece, por fim merece, apontamente a iniciativa do Tribunal de Justiça Gaúcho, que se posicionou na forma mais ampla e elaborando como uma das conclusões do seu centro de estudos, uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, o Tribunal do Rio do Rio Grande do Sul, Gaúcho, ele é um dos mais evoluídos do Brasil, eles vêm sempre com teorias novas, ou pelo menos na minha época mais recente, eles vinham sempre com teorias novas, eles eram um fulcro, eles eram um centro de coisas novas, sempre saíam com coisas novas e muito boas, e esse Tribunal Gaúcho diz o seguinte, eles têm um enunciado número 37, a ação de alimentos é do réu o ônus da prova, aqui inverteu o ônus da prova, quer dizer, quem tinha que fazer prova de não possibilidade de pagamento era o réu, aqui nesse caso, eu acho que é uma inversão do ônus da prova, mas se confunde também com a distribuição das provas, e agora nós vamos entrar em um campo perigosíssimo, que são as provas ilícitas, ilícitas, nós sabemos que existem provas, segundo a Constituição Federal, existem provas ilícitas, ilícitas, que podem ser produzidas ou não podem ser produzidas, à luz do sistema processual, são vedadas no processo civil as provas obtidas por meio ilícitas, ilícitas, e moralmente ilegítimos, a previsão infraconstitucional é coerente com a Constituição Federal, que cria restrições à atividade probatória para proteger a privacidade, a intimidade e o devido processo legal. E agora elas vão entrar num campo perigosíssimo, gravação, prova obtida por meios ilícitos, vocês vão ver que coisa interessante aqui. Acontece, porém, que na instrução dos processos de família pode ser necessário reconstituir situações que se verificaram na intimidade do lar. A intimidade do lar é aquele lugar em que as coisas acontecem e ninguém sabe só o casal sabe. Atos de alienação parental. Atos de alienação parental. Como é que é isso aqui? Alienação parental. Esse aí é um tema maravilhoso para se dar uma aula ou se fazer uma palestra. Alienação parental. primeira coisa que as mulheres fazem quando não querem que o marido visite o filho, qual é? Não, falar mal do pai, mas em que sentido? Isso, doutor. Fala em som alto e bem claro. As mulheres, infelizmente, mal formadas de caráter, elas também fazem isso. Abusou da menina ou abusou do menino. e só teve centenas desses processos. E, enquanto não se prova o contrário, o que faz o juiz, o bom juiz? Cancela as visitas e vai fazer visitar o público. Enquanto isso, o pai, que não cometeu nenhum deslize, que não fez nada, preste atenção. Tem pais que fazem sim. tem pais que não prestam, que têm problemas mentais e que agem de forma a prejudicar a criança, fazer atos contrários à dignidade e à honra da criança. Mas, a absoluta maioria é mentira. É a alegação vil. A alegação em que a mulher faz isso só para evitar que o marido visite o filho. vingança pura e simples, porque ele me abandonou, eu era a esposa dele, ele arrumou a secretária, ele arrumou uma namorada, ele está muito feliz com ela. Isso me causa muito mal-estar, porque eu estou extremamente infeliz. O meu marido está muito feliz com a secretária dele e eu estou infeliz. Então, meu filho não vai ser visto por ela. Eu vou dizer, mexeu com a minha filha, tomou banho com ela, fez tal coisa, assim, assim, assim. Infelizmente, tem muito disso. Chama a atenção das senhoras advogadas presentes para que orientem as mulheres a não fazerem isso. Senhora, se for verdade, a senhora, como é que será a prova que isso é verdade? Porque eu não vou advogar para a senhora. Eu não vou fazer com que um pai fique alinhado da sua cor, porque o juiz tem que fazer isso. A primeira coisa que o juiz vai fazer, ele vai suspender as visitas. ele não pode deixar que as visitas aconteçam. Quando o processo envolver discussão sobre o fato relacionado abuso ou alienação parental, o juiz, ao tomar o depoimento do incapaz, deverá estar acompanhado por um especialista. Muito bem, mas aqui, nem todos os juízes gostam de ouvir as crianças. Os juízes, com muita razão, percebem que a criança fica constrangida na presença dele. eles não agem, as crianças, eu tive quatro filhos e qualquer, quando uma cliente me diz assim, doutor, está vendo alienação parental? O meu marido está tomando banho com a minha filha? Eu falo assim, eu quero conversar com a sua filha. Que idade ela tem? Ela tem 12 anos, eu quero conversar com ela. Porque eu não sou obrigado a acreditar naquilo que a mulher fala, ela está movida por outras razões. quando eu não tenho um caso desse, eu chamo a criança e converso com ela, eu pessoalmente. Eu quero assistir as reações da criança, eu quero ver qual é a verdade dos fatos. Eu tive um caso recentemente em que a menina falava que o pai fazia isso, 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 isso. Chamei a menina, a menina chegou para mim e falou, doutor, o pai dele era advogado, famoso, hein? Ah, famoso. Fui para o fórum. Entrei com a ação, mudança de visitas. Proibindo o pai de visitar a criança, a menina não queria mais ver o pai. E uma menina que era brilhante, uma das primeiras alunas da classe. Brilhante, uma menina extremamente competente, inteligente, capaz, apesar de menores, capaz, apta. Extremamente, falava muito bem, sabia deambular, estava falando tudo. bom, entrei com a ação e a juíza olhava para mim assim. A juíza promotora tem o rol de acusações falsas, né? É advogado picareta, né? Advogado picareta, hein? Tem? Não tem, doutor, não tem. Se nós sabemos que tem, nós dizemos que não tem. A verdade é que quando a juíza que já me recebeu friamente na sala e que me chamou tentativa de conciliação, quando a menina disse a senhora, a menina deu palavra para a menina. Ela quis ouvir a menina. Essa quis ouvir a menina. Quando a menina começou a falar, falou assim, pode parar. Nego visitas particulares ao pai, já deu a liminar na hora. porque ela percebeu que a menina estava falando a verdade. Agora, ouvir aqui, esse artigo aqui, é extremamente inteligente, é razoável. Mas os juízes têm horror a ouvir crianças, porque a criança mente. Criança mente muito. E principalmente quando orientado pelos pais, por mulheres desonestas ou homens desonestos. São ameaçadas. se você falar, você vai ver o que acontece com você. Eu não tinha o caso de um pai que ele tinha guarda de dor, um filho com ele e outra filha com a mulher. Para o filho que ele ficava com ele, ele dava luva de basquete, jogava futebol de salão, meia, viagem para a desleanda. Para o outro filho que morava com a mulher, ele não dava nada. Mãe, eu pedi uma luva para o pai e não deu. Mãe, quer dizer, ele não fazia nada pelo outro filho. Eu pergunto, por que pai degenerado maldito é esse que distingue o filho que quer morar com a mãe do filho que quer morar com o pai? Isso é uma degeneração mental. Lamentável. O meu filho tem direito de escolher com quem quer morar. O meu filho já tem que ser criado como pessoas razoáveis, como pessoas sérias, dignas, e não tem medo de mim ou se apavorar. Eu vou fazer tal coisa, eu vou tirar isso de você. Você vai estudar em colégio de Estado? Que era comum. Esse artigo aqui é muito bom, extremamente razoável, mas muito pouco usado. Os juízes não gostam de ouvir crianças por esse problema de serem orientados. Agora, nós vamos entrar numa seara muito... graças a Deus para vocês só tem 20 minutos. As provas ilícitas. Como é que vai ficar o problema de um sujeito que coloca um gravador na casa da mulher dele, a mulher dele acusa ele de estar abusando da filha e ele não está vendo a menina. Ele coloca um gravador lá dentro da casa da mulher sem que ela perceba e ele, depois de ouvir a gravação, ele percebeu o seguinte, a mulher falava claramente que estava mentindo, que não era... Ele conseguiu provar que ela estava mentindo em tudo. Ele mandou desgravar a fita e botou nos autos. O que o tribunal fez? Como é prova ilícita, mandou tirar os autos. tinha prova evidente de que ele não... Ela falava mal do pai. O teu pai é um maldito, teu pai é isso, teu pai... Tudo mentira. Mas ela falava e ele provou naquela fita. Mas como foi ele que mandou colocar lá dentro, não pode. Ele perdeu a ação porque o tribunal não considerou, não levou em consideração na fita. Acontece que hoje os tribunais... Eu vou ser sincero, eu como advogado e vocês como advogados devem fazer todo tipo de prova que for possível e põe nos autos. O juiz que vai decidir se vai ouvir ou não. Porque a verdade tem que aparecer. É mais importante que apareça a verdade nua e crua do que fatos estranhos ao processo que não interessam. Então, veja bem. As provas ilícitas, na minha verdade, elas não existem. As provas ilícitas são aquelas conseguidas de forma... Por que conseguida de forma ilícita? Eu vou colocar uma fita na casa da minha mulher e minha mulher vai ouvir, mas como eu mandei colocar, essa prova é ilícita. de acordo com a lei, é ilícita. Não pode ser ouvida. Mas isso é um absurdo. Isso aí é o seguinte, eu sou o rei e nenhuma prova vale contra mim. O juiz tem que levar em consideração o que foi ouvido lá. O juiz tem sim que levar em consideração o que foi ouvido. Ele tem que levar em consideração o que ele viu, ouviu, porque é fundamental para a prova que isso aí valha. A alegação, a priori, de que a fita é inválida, não invalida a realidade dos fatos que estão na fita. Como é que você prova que a fita, que a mulher fala e a voz dela é indiscutivelmente é dela, fala para a filha que o teu pai mente escandalosamente para a filha e agora porque a prova é ilícita não vai ser ouvida? Como é isso? É um contrassenso. É um absurdo. Então, nós, advogados, devemos fazer todo o tipo de prova possível. Claro que nós não vamos fazer provas desonestas, ilícitas, contrárias a todos os princípios, mas nós vamos fazer as provas que nos permitem que façam. E põe nos autos. O juiz que me defira e o tribunal também. Porque eu vou me defender até o fim. Eu acho que eu tenho o direito de direito. a luz do sistema processual, são vedadas no processo civil as provas obtidas por meio ilícitos e moralmente ilegítimos. A previsão infraconstitucional é coerente com a Constituição Federal, que cria restrições à atividade probatória para proteger a privacidade, a intimidade e o devido processo legal. Acontece, porém, que na instrução do processo de família pode ser necessário reconstituir situações que se verificam na intimidade do lar, como atos de alienação parental ou ter acesso a dados ocultados deliberadamente por seus detentores com aqueles ligados à possibilidade financeira do devedor alimentar, quando o sujeito mente com relação ao dinheiro. Para descobrir ou revelar o que efetivamente aconteceu, há iniciativas como a contratação de detetive particular, a instalação de escuta telefônica, a provocação de fraglantes, tais ocorrências sejam em questionamento relevante. Até que ponto essas provas podem ser aceitas pelo juiz da família? Até que ponto? Eu não tenho nenhuma dúvida como advogado velho, experiente, com mais de 52 anos de formato, eu me formei em 59, quanto tempo faz isso? Eu já nem lembro mais. Me formei em 59, quanto tempo de formato eu tenho? 56 anos. 56. 66. É. Faz muito tempo. Eu já devo tacar duco, porque isso não é possível. Com 66 anos de formato, mas na verdade que eu vivo na advocacia diuturnamente. Eu não mudei a minha maneira de ser, eu advogo, estou no meu escritório todos os dias, advogo, atendo clientes, faço petições, continuo advogando. eu não me desfalquei de conhecimentos, eu não me alienei, eu não abri mão da minha profissão, a mais nobre e mais bela das profissões. Entendam isso, doutores? Nós somos detentores da mais nobre e mais bela das profissões. Eu me orgulho da profissão que eu tenho. Eu tenho honra, eu tenho orgulho. E quando eu dava aula na São Francisco com o professor Silvio Rodrigues, eu fui auxiliar do professor Silvio Rodrigues, direito civil, e alunos falavam assim para mim, é, doutor, advogado e picareta, picareta é a tua mãe. Picareta é a tua mãe, eu sou um advogado honesto, sério, trabalhador e digno. E não permito que você me ofende desse jeito. Nós temos que ser honrados, nós temos que ser dignos, nós não temos que ser rabo de palha. Ninguém pode nos pegar pelo rabo de palha nosso. Portanto, esconda bem esse rabo, não é? Estou aqui. Eu estou caralho que vão ser errados para vocês, não é? Bom, vamos continuar. Para descobrir ou revelar que efetivamente aconteceu, há iniciativas como a contratação de detetive particular. Eu tinha horror a detetive particular quando a pessoa me falava que ia contratar detetive particular, eu falei assim, eu não faço isso. a senhora vai destruir seu casamento, senhora. Entrou no meu escritório uma vez uma mulher linda, mas uma mulher que era um avião. Sabe aqueles aviões da Paner, do Brasil? Coisa linda. Entrou essa mulher e foi logo falando, eu sou casada com um homem muito rico, diretor de uma empresa multinacional, e ele tem, como uma pessoa de suas intimidades, a secretária dele. Secretária é para isso mesmo, porque a secretária fica muito ligada ao homem. vocês acham que não? Mas é claro que é. Ela fica muito íntima do patrão, sabe de tudo as coisas, e começa também a se envolver emocionalmente, desde que haja interesse nisso. E normalmente há. O homem é bonito, simpático, atraente, sensual, cheiroso e perfumado, então ela se interessa por ele. Então ela falou assim, ela está apaixonada pela nossa secretária, é amante dele. Eu falei, mulher burra, eu vou uma vez para a Europa, uma vez por ano eu vou para a Europa, eu tenho três empregadas, dois motoristas, ela tinha tudo o que ela queria na vida dela, e estava preocupada que a secretária estava mandando a mão no marido. Minha senhora, aí eu falei para ela, senhora, posso ser sincero com a senhora? A senhora está meio fora de forma, se ela vai para uma academia, entra em forma. Quando a senhora entrar em forma, a senhora arruma um namorado para a senhora. O senhor está pensando, eu vim aqui porque me disseram que o senhor era um advogado conhecido, assim, assim. O senhor está me dando conselho de psicóloga, psicóloga que dá esse conselho, para a gente não perder o meu marido, arrumou um namorado também, e coisa e tal, e tal e coisa, saiu, bateu a porta na minha cara e foi embora. Eu falei, meu Deus do céu, pisei na bola. Passados uns seis meses, a mulher voltou, mais bonita do que nunca, mais bonita do que nunca, linda, maravilhosa, disse ela para mim, doutor, eu segui o seu conselho. Muito bem, senhora. E agora eu tenho um namorado, doutor, que é uma coisa maravilhosa. e tenho meu marido na mão, meu marido está assim, eu estou preso, porque eu pego meu marido e faço com ele o que eu quero. Muito bem. Então, eu faço o seguinte, agora você vai dar um outro conselho ao contrário, você larga do seu amante e fica com o teu marido sozinho. O senhor está louco, doutor, não vou fazer isso nunca. Mulher inteligente, né? contratar detetive particular é um problema sério, porque o detetive particular pega dinheiro dos dois lados, não sei, quando eles são honestos, eles fazem coisa bem feita, mas é um problema sério, eu tenho grande receita desse tipo de coisa. Forjar flagrante, escuta telefônica, então, em matéria de direito de família, tudo isso aqui, que é proibido por lei, na verdade, as portas estão abertas. Vou continuar a ler para provar. Não é como negar que nas demandas de família, dignidade desponta como valor maior, digno de proteção. Por essa razão, Rolfo Madaleno consiga na possibilidade da relativização da garantia constitucional da vedação de prova. O Rolfo Madaleno, que é um grande jurista, um extraordinário jurista, ele prega a relativa realização da prova. Ou seja, a prova vale até enquanto não for ser feita uma prova em contrário. Ela é relativa, a prova é relativa. Não é porque ela é constitucional ou porque isso e aquilo que ela tem valor, ela tem valor relativo. Eu vou ver a prova diante de outras provas e vou tirar conclusões próprias minhas. O juiz pode fazer isso e deve fazer isso. Ao abordar a dura temática de uso de prova ilícita no direito de família, para alguns doutrinadores, principalmente em casos de guarda, seria admissível o excepcional uso de meios usualmente rechaçados por envolver demanda de questão de cargo de alto valor. Assim, em diversos casos da prática processual familiar, os magistrados têm permitido o uso de meios de provas reputados vedados. Porque, antes de mais nada, cuida de fato de buscar a necessária verdade. Eis aqui o fulco da questão. Doutor, eu estou procurando a necessária verdade. Eu não estou... Eu estou escondido atrás de uma prova constitucional que é vedada. Mas eu estou muito aquém disso. Eu estou procurando a verdade. a prova, o fato da vedação constitucional não prova nada. Eu quero procurar a verdade dos fatos. A verdade dos fatos é outra. Rolfo Madaleno, onde é que está o Rolfo Madaleno aqui? Assim, em diversos casos da prática processual familiar, os magistrados têm permitido o uso de meios de provas para deputados vedados. Porque, antes de mais nada, cuido de fato de buscar a necessária verdade, valendo-se, enfim, da compreensível relativização da proibição constitucional de uso de prova dita ilícita, especialmente em juízo familiarista, sempre que se mostrem relevantes para a justa solução da demanda. Então, vejam bem, doutores, os senhores, se tiverem as voltas com um problema desse, façam a prova que tiverem que fazer, juntem nos autos. Vamos discutir. Se o senhor quiser tirar dos autos, o senhor tira, eu vou agravar, eu vou para o tribunal, eu vou para o superior, eu vou para o supremo, e vou insistir que a prova está em busca da verdade, e ela tem que valer. Muito bem, e a respeito disso, nós temos aqui juristas de extraordinária competência que dão guarida a essa fala, que a prova não deve ser vendada. Nos casos também, de quando você tem que fazer uma partilha de bens no inventário, em que o sujeito só nega bens, ele esconde dinheiro, também é possível fazer provas ilícitas aqui, que eles chamam de ilícitas, para você provar o contrário. Todo tipo de prova é importante para isso. E se tratando de medida afeta o direito de família, pois de caráter personalíssimo, a garantia ao sigilo das operações financeiras imposto pela Lei Complementar 10.105-1, há que se ter o rigor mitigado, porque, possibilitando-se a investigação da titulariedade, a Lei 10.105-1, ela proíbe que você investigue a titulariedade da conta. Mas, nesses casos aqui, direito familiarista, com base na prova, você pode perquirir, pedir ao juiz, e o juiz pode mandar vir às provas e gerar o melhor, tirar o direito dele de fechar as contas. Em causa sobre a dissolução de união estável, com pedidos também de partilha de alimentos, o Tribunal de Justiça Mineiro decidiu ser legítima a pretensão da parte autora de ver quebrado o sigilo fiscal e bancário, sigilo fiscal e bancário do réu, ou do companheiro, que belo companheiro esse, por esta via que possibilitava a resguardar seu direito de partilha. então, no direito de família, você pode solicitar o sigilo bancário, a quebra do sigilo bancário e fiscal do réu. E aqui, os juízes estão, os tribunais estão dando guarida a essa causa. Outro questionamento relevante diz respeito às gravações clandestinas, gravações telefônicas promovidas por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro, ou por um dos interlocutores e sem o conhecimento do outro. Diferentes das interceptações telefônicas que são promovidas por terceiros, por terceiros não é permitido mesmo. Não é permitido uma obra, tem que ser permitido também. Atualmente, predomina a posição de tal gravação? Ser possível o Supremo Tribunal Federal, veja bem aqui, nós temos uma guarida aqui de uma juíza das melhores, das mais competentes. O Supremo Tribunal Federal considerou que não há violação de intimidade quando dizem dos interlocutores e é que promove a gravação. Aqui é o seguinte, eu tenho que ter a minha mulher em casa, tenho desconfiança que ela está fazendo coisa errada, eu coloco uma escuta na... Sou eu que estou fazendo. Então, o Supremo Tribunal Federal não considera isso errado. Mas, mesmo quando for um terceiro, também vocês vão ver. Um caso interessante, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deixou de admitir como prova de alienação parental, veja que coisa absurda, isso aqui é considerado um crime que esse tribunal fez. Um caso interessante, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deixou de admitir como prova de alienação parental gravações feitas por gravador instalado pelo pai na residência da mãe da criança. O agravante reconhece na emissão desse recurso que instalou um gravador no apartamento da gravada para monitorar o modo como era conduzir a educação da filha e, na sequência, segundo o refério, foi surpreendido com diálogos contendo atos de alienação parental, confissão de imputação de falsa conduta criminosa ao agravante pela gravada. Obtidos tais informações, procedeu-se a degravação em ato notarial e a posturação disjuntada nos autos, o que foi indeferido pelo magistrado e, por conseguinte, mandou desentraiar. Não foi aceita essa prova. Um absurdo. Ora, efetivamente, a gravação trazida pelo genitor da menor foi emitida de forma clandestina, tendo em vista que ele mesmo confessa que, deliberadamente, colocou o gravador na casa da ex-companheira para obter informações como ela educava a filha. Além da violação contida no artigo quinto do inciso décimo da Constituição Federal, o procedimento realizado pelo gravante foi sem qualquer autorização judicial. se pede autorização judicial, a mulher fica sabendo. O que é isso? Isso é um absurdo. Não obstante o julgado acima, há outros pronunciamentos judiciais que ponderam os valores em jogo e admitem em casos excepcionais a gravação feita por pessoa que não participa da comunicação. Terceira pessoa. Inclusive, na modalidade de interceptação telefônica. o jurista Barbosa Moreira atuando como desembargador consignou em julgado que a prova obtida por meio de interceptação e gravação de conversa de telefone não é ilegal e pode ser moralmente legítima se as circunstâncias do caso justificam a adoção por outro cônjuge de medidas especiais de vigilância e fiscalização. Então, já aqui, o Barbosa Moreira, que é um grande jurista, admitiu como boa essa gravação feita pelo pai. Até por um terceiro. Aqui vem a Maria Berenice Dias, a que eu considero uma mulher extremamente inteligente e competente, que tem uma outra também que eu não lembro agora o nome dela, que é muito inteligente também, que a gente tem grande admiração. Entende que se deve ponderar entre as garantias constitucionais da intimidade e da proteção integral à criança e adolescência, prevalecendo a segunda de forma a permitir a interceptação telefônica. Maria Berenice Dias justifica a interceptação telefônica e considera válida em razão da matéria de alta indagação que consiste nessa gravação. Então, os senhores advogados, por favor, façam todas as provas que tiverem que fazer sem agirem de forma desleal ou imoral e lutem para que essas provas continuem nos altos, porque elas devem ter que ser consideradas. Está terminando? Então, eu vou terminar aqui com uma... Vamos passar agora para o campo que eu não domino, que é o problema da... Como é que chama? Computador, né? Isso é uma coisa que... Divulgação de mensagem com conteúdo ofensivo em página pessoal de rede social, Facebook. Comprovação das alegações em ata notarial. Aqui vem agora no uso da ata notarial. Hoje se faz divórcio no cartório. desde que não haja menores, todos sejam menores e incapazes, se faz divórcio em ata notarial. Muitas coisas. E aqui, a lei nova que nós estamos lendo aqui agora, de 1915, era também o regramento atual no projeto do novo Código de Processo Civil. Então, o ato notarial é um instrumento público mediante o qual o notário capta por seus sentidos uma determinada situação, um determinado fato e o traslada pelos seus livros de notas ou para outros documentos. É a apreensão de um ato ou fato pelo notário e a transcrição dessa percepção em documentos próprios. Se é fundamental, hoje em dia, a gente usar um notário, um notarial, notas do cartório para apreender aquilo que ficaria solto, que nós não teremos como pegar, principalmente matéria de Facebook. E também se pode usar as notas notariais no direito de família. Eu vou ler só agora aqui, dada o horário, as demandas envolvendo o direito de família sempre foram espinhosas quanto à atividade probatória por força das dificuldades que permeiam a obtenção de provas imparciais, o resguardo da intimidade e a perenização de informações no âmbito das relações familiares. As regras tradicionais sobre o direito probatório e positivado pelo atual CPC nem sempre são suficientes para a efetiva reconstituição do que efetivamente ocorreu no âmbito familiar. nem sempre aquilo que ocorreu no âmbito familiar ficou provado, fica provado. Normalmente, são repentes, são brigas, são discussões ou então são conversas longas sobre coisas importantes de nossa, de marido e mulher, mas isso não fica anotado. Não obstante, a jurisprudência já desenvolve, tem desenvolvido entendimento que viabilize uma produção probatória mais eficaz. O projeto do processo civil é feliz em trazer previsões expressas para essa situação. Então, eu já fico sabendo que o Código de 1915 já prevê as anotações notariais. A primeira delas é a positivação da distribuição dinâmica do ônus da prova, que vem para superar a dificuldade da distribuição tradicional ou estática, prevista no atual CPC. Sem revogar a previsão de distribuição clássica, o projeto do CPC prevê a possibilidade de afastá-la sempre que as peculiaridades do caso apontem para a necessidade de uma parte fazer prova de um fato que a princípio não lhe incumbiria, por se encontrar em situação melhor facilidade para a parte que alegou o fatal fato. O projeto também acerta ao prever que a distribuição das diversas provas do ônus da prova deve ser determinada por decisão fundamentada, constituindo regras de procedimento de forma a segurar o conditório. Mas isso aqui o juiz já faz. Quando o juiz saneia o processo, ele distribui o ônus da prova igualmente. Então, isso aqui normalmente é a obrigação do juiz. Quanto à admissão de provas ilícitas, o projeto nada mais prevê haja vista a supressão da relação anterior que propunha que tal prática fosse submetida a um juiz de ponderação. É que tinha no outro projeto do processo civil um artigo de lei que determinava que o juiz deveria sopesar as provas. Ele devia, o juiz tinha condições de tirar conclusões a respeito das provas. No entanto, esse artigo foi suprimido. Como é notória a dificuldade de obtenção de provas sobre os fatos que ocorrem na intimidade familiar, a jurisprudência tem relativizado em alguns casos a proteção à intimidade quando cotejada com outros valores igualmente ou mais importantes, admitindo assim, provas como gravações, aqui veja bem, gravações unilaterais, sem conhecimento da outra parte, em alguns casos até mesmo interceptação telefônica. A prova notarial permite isso, que nós façamos a interceptação telefônica. Não a prova, o Código de Processo Civil atual. Então, o juízo configura uma prática salutar, desde que feito com seriedade, afinal, decorre diretamente de princípios impristos em nossa Constituição, sendo forma pontualmente aceita de interpretação constitucional. Por fim, o avanço também é o projeto e aqui vem a parte mais importante. Por fim, avança também o projeto ao prever expressamente a ata notarial no meio de prova demissiva e no processo civil, o que se figura muito importante, demanda as familiárias que nos seja a oportunidade de perenizar informações que seriam efêmeras, como aquelas consoantes da internet, desculpe, como aquelas constantes da internet ou dados em telefones celulares. então aqui é a prova notarial pode fixar esses dados na internet e telefone celular, fazendo prova absoluta de que aquela lei existiu. Aí é um avanço extraordinário. Isso aqui dá a possibilidade de a gente fazer coisas na internet, telefone celular, você faz a degravação do celular, tem gente que sabe puxar, atrasar, pega, leva para o cartório, o cartório faz a anotação notarial e aquilo está penalizado, tem total validade. Senhores, eram essas as considerações que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Agradeço muito a atenção que vocês me dispensaram, muito obrigado e bom dia a vocês. a vocês. Aplausos